Salve, salve, né? Família Vaz Carna, né? Que fala que é o João, porque é mais um vídeo pra vocês, né? Então vou passar aqui só uma coisa, só uma notícia aqui rapidinha aqui pra vocês, né? Que é sobre o Luiz Buscavo, por enquanto, né? Vai se inscrevendo aí no canal, né? Ativando o sininho de notificações, né? E deixando aquele like em todos os vídeos, né? Vamos conseguir também a meca de visualizações, né? Que eu quero chegar na meca até o final do ano de visualizações, né? Cinco mil, pelo menos, cinco mil visualizações já fica bom. Mas vamos então aqui, né? Vamos falar aqui, né? O que que o jogador do Vasco Luiz Buscavo falou? Qualquer torcedor gosta de ver o jogador dando a viga pelo seu time. Pelo seu time. E eu não penso diferente. Eu defendo a camisa do Vasco. E sempre eu vou encargar todo o meu esforço e toda a minha dedicação dentro de campo e fora dele. Minha outra. Então, então foi isso, né? Pra vocês, né? Só isso que eu vou falar pra vocês. A única coisa, mas a única coisa que vou passar aqui pra vocês, mano. Vamos conseguir até o último minuto de jogo. Porque eu tenho certeza que o Vasco vai jogar forte, vai jogar com raça, de exposição em campo. Vai ganhar entrega em campo. Eu quero que o Leandro Cascan consegue fazer o seu máximo. Luz Buscavo se jogar também, faz o seu máximo. O Erle volta, dá um de xerife e joga pra caraca também o Erle. Ramão, melhora mais pela esquerda aqui. Pô, não tô vendo o Ramão jogando. Então o Henrique tá melhor que ele. Pô, que isso, Ramão? Fernando Miguel sempre tá agarrando bem. Faz suas defesas lindas, salvo o Vasco. Os volantes, Bruno Conselho, não erra um passe em nome de Jesus. Por favor. Andrei, faz seu filme de bola. Sempre sai jogando com a bola. Faz seu próprio jogo. Igual o NS, né? O Raul também joga bem, consegue marcar bem, consegue fazer seu jogo. Que joga bem hoje, né? Que o seu Fabrício também não erra nenhum passe. Em nome de Jesus, consegue fazer o seu jogo bom, né? E que seja o melhor jogo dele, na vida dele, né? E que o Iago Piraciu volta a marcar gol. Em nome de Jesus. E que o Max Lopes traz gol. E sai igual um tracô. E machuca o que eu tô usando. Machuca ninguém, mano. Mas consegue marcar gol. E graças a crença, né? Que é tudo pra nós. E aquele abraço é conseguir o Vascão. E com essa grande doutora, que é mais importante que o Vascão. Vasco!